No Senado, na primeira reunião após a volta do recesso parlamentar, a Comissão de Agricultura aprovou a suspensão do PIS-PASEP e com fins na venda de aves e suínos. Foi aprovada também a prioridade na compra e distribuição de alimentos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, aos Municípios em Situação de Emergência. Quem acompanhou tudo e vai contar os detalhes para a gente é o repórter Felipe Gomes. Veja só. Três projetos colocados em votação foram aprovados pela Comissão. Um dos destaques foi o projeto de lei que amplia o regime de suspensão da cobrança do PIS-PASEP e cofins na venda de aves e suínos no mercado interno. Atualmente, somente a pecuária de gado dispõe do benefício. Já existe essa incidência do benefício fiscal para a produção de carne bovina e nada mais justo do que esse regime de suspensão da incidência do cofins e PIS sobre venda no mercado interno de aves e suínos. E, obviamente, incentivar a produção de alimentos quando você fala de isentar determinados produtos na cesta básica e você também ter uma alíquota reduzida para outros produtos, você está incentivando aquela cadeia produtiva. Outro projeto de destaque aprovado pela Comissão prevê a prioridade na aquisição e distribuição de alimentos do PAA aos municípios em situação de emergência ou calamidade pública. É necessário priorizar a aquisição e distribuição de produtos do PAA nos municípios afetados pela situação de calamidade ou de emergência. Assim, o presente PL é pertinente e relevante, uma vez que adapta políticas públicas já existentes em caso de ocorrência de eventos extraordinários, estabelecendo uma nova estratégia de atuação pública até a superação da situação catastrófica. Dois projetos aprovados na comissão seguirão para análise na Câmara dos Deputados. Um texto prevê a prioridade de municípios em estado de emergência ou calamidade pública na aquisição de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Já o segundo PL homenageia a cidade de Guarapuava, no Paraná. Encerrando a votação do dia, os parlamentares analisaram o projeto de lei que concede o título da capital nacional da cevada e do malte à cidade de Guarapuava, no Paraná. O município de Guarapuava se destaca há mais de 13 anos pela maior produtividade por hectare de cevada cervejeira do Brasil. O texto foi aprovado e será analisado na Câmara dos Deputados. O município alcançou até um novo patamar já no turismo estadual, já que foi reconhecida também por lei estadual, lei do estado do Paraná, 19.124, como capital paranaense de cevada e malte, que hoje nós fazemos uma elevação maior para reconhecer como capital nacional da cevada e do malte. Além de conferir maior visibilidade ao polo cervejeiro local, a concessão a Guarapuava do título de capital nacional de cevada e do malte servirá não apenas para celebrar suas conquistas excepcionais, mas também contribuirá para a consolidação do seu dinamismo econômico e para o seu reconhecimento como referência na produção de cevada e malte.